Legal, gente! Minha esposa acabou de falar que hoje a gente vai ter que fazer uma limpeza de pele à base de argiloterapia. Eu nunca fiz, então eu vou fazer agora. Basicamente, eu vou encher o rosto de argila e depois que tirar, nós vamos ver o resultado e ver se funciona, valeu? Gente, eu tô todo travado aqui porque a argila vai secando e a gente fica com o rosto todo travado, porque eu vou até te falar. Então, o que acontece? Depois que a argila toda secar e ficar assim, aí eu vou tirar e ver como é que ficou a pele. Por enquanto, ela ainda tá secando. Tem uns pontos aqui molhados, valeu? Gente, eu gostei demais do resultado. O meu rosto tá liso, tá? E outra coisa, o melhor, quando eu fiz a barba, não ficou vermelho. Mas no pescoço, onde eu não passei, ainda tá avermelhado. Então, olha, aprovado e eu vou usar direto.